Bom dia a todos! Vamos estudar aí as metas do Plano Municipal de Educação de Cajamar. O Plano Municipal de Educação de Cajamar está baseado no Plano Nacional de Educação, tá? As metas aqui de Cajamar, eles retiraram das metas do Plano Nacional de Educação. O de Cajamar, eles fizeram reorganizar em 2015 e vai até 2025, tá? Então, este plano, as metas que nós vamos ver aqui, são válidas até o final de 2025. Aí, quando chega final de 2025, dezembro de 2025, eles fazem um novo plano válido por mais 10 anos. Aí, vai de 2026 a 2036, tá bom? Então, o que que são metas? São planos que eles gostariam de alcançar em 10 anos. Pode ser que alcancem, pode ser que alguma coisa já alcançaram, porque nós já estamos em 2022. E o plano foi feito em 2015. O que eles não conseguiriam alcançar, no novo plano, eles colocam novamente, tá? É assim que funciona. Então, vamos ver os planos aí. Os planos deles, para toda a educação básica e para as modalidades que eles oferecem. Então, o plano deles vale para o infantil, para o fundamental, para a educação de jovens e adultos, que é modalidade, para a educação inclusiva, no caso, a educação especial, tá? Então, o plano deles é bem completinho aí e eles tiveram como base o plano nacional de educação. Vamos ver as metas, tá? Porque as metas são as que caem. Vamos lá, vamos ver a meta número 1. Aqui só está explicando, né, quem fez, quem ajudou, essas coisas todas. No caso, vocês têm que focar aí, é nas metas mesmo, tá? Vamos chegar nas metas aqui, para comentar. Meta 1, que é da educação infantil. Vamos lá. Começando aí, meta 1 sobre educação infantil. Então, qual é a ideia de Cajamar? Quando fala universalizar, significa atender a todas, tá? Então, a ideia deles seria atender a toda a educação infantil até 2016, que já passou. Conseguiram tudo? Não, mas continua sendo uma meta, tá? Então, a ideia deles é fazer o atendimento. Universalizar significa atender a todos. As crianças de 4 e 5 anos, que é pré-escola. E as crianças de 0 a 3 anos, que seria creche, tá? Então, essa é a ideia. Aumentar, né, a quantidade de crianças atendidas na prefeitura de Cajamar. Essa é a meta da educação infantil. Tanto 4 e 5 anos, que é pré-escola, quanto 0 a 3, que é creche. Então, aumentar o atendimento aí dos alunos da educação especial, tendo qualidade e equidade, ok? Essa é a meta 1. Vamos para a meta 2. Vamos lá. Aqui eu tô mostrando direto pra vocês, tá? Meta 2, o que Cajamar quer? Asegurar, em colaboração com a União, Estado e Município, a universalização do ensino fundamental de 9 anos, que é de 6 a 14 anos. E melhorar também a nota do IDEB, tá? Então, o que que Cajamar quer para o ensino fundamental? Esse atendimento, essa universalização também do atendimento das crianças de 6 até os adolescentes de 14. Então, de 6 a 14 anos, todo o ensino fundamental, tá? Aumentar aí e que 95% conclua o ensino fundamental, porque nós sabemos que muitos param de estudar. Então, essa é a meta. Além de melhorar a nota do IDEB no ensino fundamental. Então, o Cajamar quer fazer esse atendimento a todos os alunos do ensino fundamental, melhorando também a qualidade de ensino e a nota do IDEB aí, consequentemente. Então, por exemplo, os anos iniciais, que é de primeiro ao quinto ano, a nota do IDEB em Cajamar, em 2021 foi para 6. Então, os alunos tinham que atingir, a escola tinha que atingir nota 6, que seria a meta a ser atingida. Vejam que começou em 2015 com 5,2 e agora eles estão no 6. Então, espera-se que os alunos do ensino fundamental, primeiro ao quinto, cheguem à meta 6. E já os alunos do ensino fundamental 2, no caso, sexto ao nono ano, que eles cheguem em 5,5. Tá bom? Então, melhorar, universalizar o atendimento do ensino fundamental. Meta 1, não precisem decorar o número da meta, e sim o que as metas dizem, tá? Então, o ensino infantil que foi a meta 1, o atendimento geral, tanto de creche quanto de pré-escola. A meta 2, também o atendimento geral no tempo de 9 anos, que é o ensino fundamental, de 6 a 14 anos, e melhorando a nota do IDEB. Meta 3, normalmente são 20 metas, tá? Os planos. Opa, pulou a meta 3, deixa eu voltar. Meta 3 se refere à alfabetização, tá? Alfabetizar as crianças no máximo até o segundo ano do ensino fundamental. É isso que a Prefeitura de Cajamar pretende, tá? Então, assim, tem o primeiro ano para ser alfabetizado, e alfabetizar as crianças até o final do segundo ano aí. Então, elas vão estar com 7 anos, 7 para 8 anos, tá bom? Então, a meta 3 é a alfabetização. Então, a meta 4. Meta 4, sobre educação inclusiva. Então, oferecer aos alunos de educação especial, né? Aos alunos com deficiência, aos alunos com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Então, todos esses alunos da educação especial, que aqui eles colocam como educação inclusiva, de 4 a 17 anos, por que de 4 a 17? É a idade obrigatória da matrícula, tá? De 4, começa aos 4 na pré-escola. Então, dar esse atendimento a esses alunos da educação especial de 4 a 17 anos, né? Todo o acesso à educação básica e o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Sabendo que é no contraturno escolar. Então, eles são matriculados num período e no contraturno eles têm o AEE para ajudá-los aí, né? Oferecidos nas salas de recursos multifuncionais, ok? Pode ser núcleo na escola, pode não ser. Não precisa ser na mesma escola desde que dê esse atendimento, tá? É a meta 4, então, fazer o atendimento aí dos alunos da educação especial. Vamos lá. Meta 5. Cadê a meta 5? Meta 5, meta 5. Meta 5, sobre a modalidade EJA. Então, a meta 4 foi da modalidade Educação Especial. Meta 5, modalidade Educação de Jovens e Adultos. Tudo isso, o Cajamar atende, tá? Então, a meta 5 é atender aos alunos da EJA. Aumentar as matrículas dos alunos da EJA. Fazer com que eles procurem a EJA, porque muitos param de estudar, tá? Então, oferecer aí 25% a mais de matrículas na EJA. Tanto o EJA do Ensino Fundamental, quanto o EJA do Ensino Médio, tá bom? E que tem uma forma integrada à educação profissional. Então, que os alunos da EJA saiam com alguma profissão também. Lembrando que, pra se matricular na EJA do Ensino Fundamental, 15 anos completo. E se for EJA do Ensino Médio, 18 anos completos, tá bom? E, além disso, eles frequentando a EJA pra ver se conseguem acabar com o analfabetismo funcional. Então, o foco deles é os alunos se matricularem na EJA e o foco maior é na alfabetização. Porque tem muitos alunos que vão pra EJA porque não estão alfabetizados. Então, a ideia é acabar com o analfabetismo funcional. Nós temos o alfabetismo funcional e o analfabetismo absoluto. O funcional sabe, pelo menos, escrever o nome, fazer algumas coisas básicas. O absoluto já não sabe nem o nome, tá? Mas, com os alunos se matriculando, fica mais fácil de alfabetizá-los na EJA, ok? Vamos lá, próxima meta. Meta 6, nós vamos. Meta 6, meta 6. Esse é o documento, né? De Cajamar. Meta 6, educação em tempo integral. É a proposta de Cajamar. Oferecer jornada ampliada em parceria com o projeto Mais Educação. E ou instituições públicas e privadas em, no mínimo, três escolas que atendem o ensino fundamental 1 e 2. Já construídas e oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 25% das escolas públicas. De forma a atender pelo menos 15% da educação básica. Vejam, a proposta é o ensino fundamental 1 e 2. Porém, Cajamar vai atender a primeira parte, o ensino fundamental 1, que é de primeiro ao quinto ano, tá? Então, jornada aí, educação em tempo integral, eles querem aumentar o tempo que as crianças ficam na escola, né? Que os adolescentes ficam na escola também. E fazer essa parceria com o projeto Mais Educação. Ou seja, meio período eles ficam em sala de aula e meio período ficariam com atividades extraescolares. Por isso que eles colocam o projeto Mais Educação aí pra atender. Tá bom? Então, essa é a ideia da meta 6, é aumentar o tempo que os alunos ficam na escola. Vamos lá. Meta 7. Opa, pulei aqui. Meta 7 é sobre o ensino médio. Apesar de Cajamar não ter o ensino médio, porque o ensino médio é pras escolas estaduais, né? Aqui, Prefeitura de Cajamar não atende o ensino médio. Eles poderiam, sim, depois que eles atendessem o que é responsabilidade deles, tá? Mas, mesmo eles não atendendo o ensino médio, na meta eles colocam também o ensino médio. Então, atender, universalizar, né? Atender os alunos de 15 a 17 anos do ensino médio aí. Tá? 15 a 17 anos. Que é o ensino médio. Então, essa é a ideia de ter o ensino médio, dos alunos terminar o ensino médio com uma profissionalização técnica também, tá? Pra isso, precisa da colaboração do governo federal e estadual. Por quê? A Prefeitura não atende ensino médio. Só atende EJA de ensino médio. Ok? Vamos lá. Meta 8. Meta 8. Formação dos profissionais da educação. Então, qual é a ideia aí? É dar formação a todos os profissionais da educação, não só os professores, tá? Ó, vejam. Qualificar a formação continuada para melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos, considerando também as demandas do sistema de ensino e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas, contextualizações do sistema de ensino. Formar em nível de pós-graduação 80% dos professores da educação básica até o último ano de vigência desse plano municipal de educação. Então, qual é a ideia? Que todos continuem estudando. Então, quem tem só um magistério, procure uma graduação, que no caso é a pedagogia, né? Quem já é formado, que já tem uma graduação, procurar uma pós-graduação. Então, assim, Cajamar vai oferecer cursos para que os professores e todos os profissionais de educação tenham uma formação continuada aí. Então, a ideia é continuar estudando. Ok? Vamos à meta 9. Meta 9. Plano de cargo e carreira dos profissionais de educação. Então, Cajamar já tem esse plano de carreira aí, tá? Então, a ideia é a cada 3 anos melhorar o plano de carreira, né? Aumentar o piso salarial aí dos profissionais. Eles aceitam que entregue cursos para aumentar o salário também. Então, esse plano de carreira, ele conta tanto a entrega de títulos para evolução, para plano de carreira, né? Títulos, graduação, pós-graduação, etc. E também avaliação por desempenho, né? Então, avaliação por desempenho. Se é um funcionário que não falta, não chega atrasado, etc. Tá? Faz projeto. Então, Cajamar quer melhorar o plano de carreira de 3 em 3 anos, tá? Lembrando que o plano de carreira de vocês só inicia após os 3 anos, que é o estágio probatório. Tá? Então, vocês começam a funcionar o plano de carreira de vocês, ok? Meta 10. Vamos para a meta 10. Valorização dos profissionais do magistério da educação básica. Ampliar o patamar de valorização dos profissionais do magistério da educação básica. Então, o que eles querem? Quem só tem o magistério, por exemplo, precisa se igualar quem tem a pedagogia para o salário ser igual, né? Quem só tem o ensino médio, como magistério no caso, o salário não é igual. Mas aqui está falando valorização de um modo geral. Valorização é incentivar os profissionais da educação a continuar estudando, dar cursos, melhorar o plano de carreira, melhorar o salário. Então, assim, é valorizar de todas as maneiras. Dar um ambiente agradável para trabalhar. Então, trabalhar toda essa parte aí, tá? Valorizar os profissionais da educação aí. Os professores, enfim. Vamos lá. Foi a meta 10, né? Vamos ver. Normalmente são 10 metas, tá? Ou 20 metas, tá? Normalmente são 20. Metas. Tanto? Já começa do plano nacional que são 20. Meta 11 aí para Cajamar. Gestão democrática. O que é gestão democrática? O diretor não resolve nada sozinho. Ele precisa da equipe para a tomada de decisões. Isso é uma gestão democrática. Dois grandes exemplos de gestão democrática é justamente o PPP, Projeto Político Pedagógico, e o Conselho Escolar é um grande exemplo de uma gestão democrática. Por quê? A participação de todos, né? Então, isso é muito importante. Então, o que eles falam aqui da gestão democrática? Asegurar condições para efetivação da gestão democrática. Garantindo a participação ativa da comunidade na construção das políticas educacionais através das representações nos diversos conselhos, grêmios, associações de pais e demais espaços democráticos. Então, assim, gestão democrática e todos participem. Professores, funcionários, pais, alunos, enfim, tá? Isso é uma gestão democrática aí. Vamos lá. Meta 11. Meta 11 não, meta 12 agora. Meta 12. Opa! Vamos lá. Opa, pulou aqui a meta 12? Só um minutinho. Aqui. Meta 12. Merenda escolar. Então, qual é a meta aí que Cajamar quer? Garantir uma merenda de qualidade a todos os alunos, respeitando as necessidades, contemplando a diversidade, estimulando os bons hábitos alimentares. Então, na merenda de Cajamar, arroz, feijão, legume, uma salada, a fruta como sobremesa aí. Então, eles querem sempre estar melhorando a qualidade da merenda escolar em Cajamar, ok? Meta 13. Daqui a pouco a gente faz um apanhado geral aí. Meta 13 sobre o transporte escolar em Cajamar, da prefeitura de Cajamar. Garantir transporte escolar seguro para os alunos do município que atenderem aos critérios previstos na legislação. Porque não é todos os alunos que têm o transporte escolar, tem a quilometragem certa para conseguir o transporte escolar. Mas que todos esses transportes que atendem os alunos da prefeitura, que eles sejam seguros para os alunos, ok? Vamos lá. Meta 14. Financiamento da educação. Então, o que eles querem para ajudar aí os custos, né? Os gastos da prefeitura em relação à educação. Garantir com investimento adequado, realização de parcerias e colaboração do Estado e União, nos termos da legislação, a efetivação das metas deste plano municipal de educação. No sentido de fazer avançar a educação, não apenas do âmbito da rede municipal, mas de todo o município. E ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 28% no quinto ano de vigência desta lei e 30% no final deste decenio. Lembrando que o plano municipal, ele é válido por 10 anos, por isso que fala decenal, decenio, porque ele é válido por 10 anos. E qual é a ideia aqui? Financiamento da educação. Através de parcerias e colaboração entre os estados, a União, que é o governo federal, conseguir mais verbas para a educação de Cajamar. Ok? Vamos lá. Meta 15. Deixa eu ver aqui se vai só até 14. Em Cajamar, que o normal é 20 metas. É. Cajamar é menos, tá, gente? É 14 mesmo. Tava na dúvida? Cajamar são 14. Vamos fazer um apanhado geral aí. Cajamar termina aqui. Normalmente são 20 metas, tá? Porque segue o plano nacional. Mas aqui, no caso, Cajamar são 14. Então, vejam. Em geral, Cajamar quer melhorar a educação infantil, melhorar o ensino fundamental, melhorar o ensino médio, apesar deles não terem o ensino médio dentro da prefeitura. Melhorar o atendimento da educação especial e educação inclusiva para os alunos de deficiência, transtornos, altas habilidades por dotação. Melhorar a EJA, educação de jovens e adultos. Melhorar a alfabetização, que os alunos sejam alfabetizados até o segundo ano. Eles querem melhorar o plano de carreira de 3 em 3 anos aos profissionais da educação. Eles querem dar formação continuada aos professores e profissionais da educação. Gestão democrática, merenda escolar, transporte escolar, financiamento da educação. Enfim, estas são as 14 metas propostas do município de Cajamar. Que servem para quem vai prestar todos os concursos de Cajamar, tá? Tanto para professor PDI, professor de desenvolvimento infantil. Quanto PEB1, professor de educação básica infantil. Quanto professor adjunto e outros, tá? Esse daí tá pra todos, ok? Essas 14 metas, pra todos, ok? Fiquem atentos aí ao canal, que vai ter muita coisa pra Cajamar.